A cola espumante, pica de jegue no cu do elefante O elefante não tem cu, pica de jegue no cu do urubu Urubu não tem cabelo, pica de jegue no cu do camelo O camelo é bailarinho, pica de jegue no cu do menino O menino é chorão, pica de jegue no cu do ladrão O ladrão tem dois a revolver, pica de jegue no cu do bim O bode tem dois chifres, pica de jegue pra quem assiste Quem tá assistindo vacilou, pica de jegue pra quem gostou